As portas tinham aberto ao público em geral há menos de uma hora e já o recinto da Feira Internacional de Lisboa se enchia de curiosos. No pavilhão dedicado à presença dos municípios e das regiões de turismo nacionais na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, havia quem fosse em busca dos locais de origem. Mandar saudades com o sal branco, das pessoas da beira, ver o que é que as regiões têm para mostrar e para oferecer. Sempre, todos os aninhos. É uma forma também de mandar saudades do que é? Também, também. Provar às vezes as bicas de azeite, as coisas e que varia as da beira. Os sabores são presença obrigatória no espaço dos municípios, mas o primeiro impacto é sempre o visual. Este ano o distrito de Castelo Branco esteve em Lisboa com o novo protagonista, vindo do Pinhal. Foi um passo pensado, planeado, porque o Leiros, já não de agora, mas desde algum tempo atrás, temos vindo a perceber que temos várias potencialidades do ponto de vista turístico. E este ano decidimos apostar constante próprio na BTL, precisamente para mostrar a Portugal que, efetivamente, o interior tem potencialidades. O espaço e o Leiros recriou o Mirador do Zebro, desenhado por Cisa Vieira, que irá ser inaugurado em breve. De ele via-se Ideia Nova, que desde a última BTL alcançou o Estatuto de Melhor Biorregião Europeia e que aproveitou o facto de ter sido cenário do universo da série Guerra dos Tronos para associar Monsanto a uma nova rota turística. Ainda outra estava aqui em conversa com uma série de pessoas, e algumas delas estrangeiras, que quando falamos de Monsanto e da Guerra dos Tronos, tem que ir a Monsanto, tem que ir a visitar o espaço, tem que ir a visitar o sítio que já conheciam, mas agora vão também noutro tipo de visita ao espaço dos fãs da série. Em Pernamacor manteve-se a aposta no turismo de natureza, mas com um espaço renovado. Já o ano passado tentámos, não foi desviar tanto da questão do madeiro, mas tínhamos uma imposição dentro do stand e uma comunicação ligada com o próprio turismo de natureza, e efetivamente este ano então, afincadamente, o turismo de sustentabilidade e natureza. O Conselho carimbou nesta BTL a entrada para a rede de estações náuticas de Portugal, uma nova oferta que vem dar uma ajuda a quem investiu no alojamento turístico em aldeias como a Meimoa. O que é que esses turistas, sobretudo estrangeiros, vêm à procura numa terra e num concelho como Pernamacor? Vêm à procura de sossego, de férias relaxadas, de natureza, de esportos próprios aqui da zona, do atletismo, do ciclismo, enfim, agora também com a estação náutica, de esportos ligados à parte náutica. Estamos a falar de uma zona lindíssima, do ponto de vista natural, e que, enfim, as pessoas realmente procuram esta zona e ficam maravilhadas, porque é realmente uma zona muito bonita e pouco explorada. Castelo Branco também renovou a presença, mas por mais voltas que se dê, o bordado tem lugar cativo, e ainda mais agora, com o reconhecimento da cidade criativa da Unesco. Fiquei maravilhada, não imaginava que ainda ia conseguir, no meu campo do bordado, chegar a esse dia. Pessoas que não conhecem, ficam maravilhadas aqui de volta de mim, ao olhar, a apreciar a nossa seda, os nossos motivos, tudo o que a nossa bordado tem. Dizem que é de uma beleza, ainda há bocadinho, tive aí duas jovens a balarem-me encantadas. Portanto, não é só as pessoas de uma certa idade que apreciam o nosso bordado. Os concelhos, sem espaço próprio, não ficaram de fora da feira e tiveram a sua casa na comunidade intermunicipal da Barabaixa, que este ano já se mostrou com Vila de Rei e a Sertã. E vêm procurar também outras alternativas e outros capos para umas férias mais calmas, na natureza, temos tido alguma procura, sim. Principalmente trilhos, passeios pedestres e assim, um turismo mais alternativo, mais ligado à natureza. Pela BTL, passaram 1.400 expositores e mais de 60 mil visitantes.